Muito bem, boa tarde. Boa tarde, internautas. Estamos ao vivo pelo site, pela página do Facebook da Liga Nacional de Futsal para falar um pouco sobre a Sueva, para falar um pouco sobre Renatinho Paris Alacanhoto, da equipe de Fernandes Suárez. Bom, primeiramente um agradecimento especial ao pessoal da Liga Nacional por nos proporcionar essa oportunidade e também um boa tarde especial a todos os torcedores da Sueva. Bom, primeiramente, boa tarde Renatinho, boa tarde. Gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouco sobre a sua pessoa, sobre a sua carreira dentro da Sueva. Boa tarde, boa tarde a todos os que estão aqui, também, com a gente que me seguiu online. Agradecer a oportunidade de estar aqui participando com vocês, batendo papo, falar um pouco sobre a sua carreira, falar um pouco sobre a minha trajetória de ficção. Então, por onde tudo começou? Eu comecei jogando nas categorias de base da Mangueira, acho que foi o início de tudo ali. Depois tive uma passagem pelo Vasco, o Vasco da Rama, uma passagem de 5 anos, onde eu fui transferido depois para Macaré, para a Receita de Arte, São Paulo. E logo depois, para o Maravão, que eu fui transferido para a Receita de Maravão e para cá, para a Receita de Arte, eu tivemos já um par de horas aqui, bastante feliz. Renatinho, em relação a, agora que já falaste, quatro temporadas já com a Travira da Receita de Arte, quais são os teus principais objetivos com a equipe de Berna Curaça, principalmente dentro do Centro Nacional? Acho que o principal objetivo é o que, por causa que a Receita de Arte já sonha, desde que eu cheguei aqui, assim, para a hora que a gente precisa conquistar o título, acho que essa seria a cereja do bolo que está faltando para essa equipe descontar no cenário nacional, acho que desde quando eu cheguei aqui a sua era cresceu bastante, tanto no cenário aqui do dar o chão, quanto no cenário brasileiro, que é internacional, né? Então, acho que é o que está faltando, acho que para nós jogadores também, dois que estão chegando de novo, acho que os adolescentes também estão incorporando isso. Então, cada ano que passa esse nível de jogador no campo, acho que a gente já bateu na casa, dois mil que eu vou dar o chão, uma mil que eu vou passar para o Brasil, para deixar esse ano também conquistar o título da Soéla para a capacidade de negociar para a Soéla, particularmente também para mim. Renato, em relação ao ano passado, em comparação ao ano passado, a equipe chegou até a semifinal da competição nacional, e a intenção é sempre de alugar posições ainda maiores, no caso de ser uma final de competição nacional. Como é que você observa essa busca? Como é que o grupo observa essa busca? E também, como você já falou, pelo tão esperado título do Campeonato da Anjo? Acho que foi um lastro, né? Acho que a equipe cresceu um aumento certo na competição nacional do ano passado, para chegar a um dos quadros melhor que a competição, uma coisa que merece para a Soéla. Uma coisa que foi passada no ano, foi um chute, chegamos em condições de estar na final, acho que chegamos com uma grande equipe, e esse ano a gente espera que você está chegando também entre os fatos novamente, acho que esse é o objetivo, e quem sabe uma final inédita também. Renatinho, todo jogador pensa em representar o seu país, através da sua profissão. contigo é diferente? Como é que é essa questão de seleção brasileira para ti? E quais são os teus objetivos pessoais como jogador? Acho que não, acho que todo jogo é um pouco mais alto, e o esporte sonho chegar um pouco mais alto, e um pouco mais alto é realmente uma coisa que eu sou brasileira, acho que eu tenho esse sonho também, estou correndo atrás, em busca, acho que cada ano que passa, estou tendo uma evolução bastante boa, não é? Como eu moro a viver, acho que cada ano que passa vem produzindo mais, crescendo mais, tanto individualmente, tanto coletivamente. e eu espero poder estar de jeito nenhum do país, agora que a pessoa está passando pelo mal brilhante, né? Acho que o Moastáfio está indo embora, acabou, acho que surgindo novos jogadores, acho que todo mundo começando praticamente do zero. Eu espero, espero, espero poder estar daquele salida sendo lembrado, agora pelo novo treinador, pelo novo treinador, pelo novo treinador, pelo novo treinador, pelo novo treinador técnico. A gente precisa estar vendo o jogo para poder se lembrar, então eu espero poder estar nos finais da liga, para poder continuar aquela fase do ano passado, que foi, para poder pensar que está podendo se lembrar dele. Renatinho, em relação ao, só para lembrar aí o pessoal que está nos assistindo, podem participar e também, curiosidades e perguntas ao Carles Avento e ao Gassué. Renatinho, um ídolo dentro do Filsal e por quê? Acho que um ídolo no Filsal é um ídolo, porque eu achei que ele era capaz de ter um pouquinho da carença, e acho que no final é um ídolo, acho que ele é um ídolo, acho que ele é um ídolo que é a facção da seleção brasileira, acho que um ídolo que é a direta. Pela sua postura, acho que eu curto e tive contato com ele direto, uma das pessoas que estão próximas de mim sempre falaram de mim, eu sempre admirei o jogo que ele vende a quadra e por essa postura que ele vende. E sempre está querendo ajudar, sempre está sendo um prestativo para o nosso Filsal e... E vamos dar a vida. Beleza, Carlos Eduardo afirmou aqui que vai sair uma final gaúcha na Líbia. Se tivesse aí um confronto envolvendo a Suébia Atlântico, a Suébia e a CBF, o que você encararia a final? Acho que seria muito bom o Filsal Gaúcha, acho que... A excelência do Filsal Gaúcha contra o Atlântico de Terechinha, acho que... Quando a gente joga 4% de grandes jogos, acho que aquele jogo que você não quer perder, imagina se é uma final de liga. A gente pensou, a gente espera, seria bastante bom o Filsal Gaúcha. Tá certo. Renatinho, como você observa a competição deste ano e principalmente o equilíbrio entre as equipes? E na sua opinião, existe algum favorito dentro da competição nacional? E se existe de quais? Acho que não. Acho que, como ano passado, esse ano está sendo bastante equilibrado na Liga Nacional, você vê pela pontuação que está tendo, você vê pela classificação, você, quando o jogo está lá em cima, você pede o jogo, você desce tudo. E vem tendo esse equilíbrio desde o tempo. Acho que entre 1 e 2, 3 anos para cá já vem tendo esse equilíbrio. E está sendo sempre uma surpresa. Acho que a equipe que chega lá no final com a pegada que de repente inicia, as vitórias, acho que é um equilíbrio. A gente tem alguns times que estão bem na tabela, acho que tem alguns times que chamam a atenção da gente, mas acho que o favorito está muito igual e equilibrado. Um gol e um jogo marcante na Liga Nacional? Acho que é sempre um final contra o Atlântico. Um gol e um gol e um gol. Eu estava pegando 2 a 0 na prorrogação, conseguindo um empate agilhado. No finalzinho, acho que foi um jogo marcante que me esqueci do final. E aqui, pessoal, Ricardo César, qual foi a partida tua dentro da competição desse ano? Acho que contra o último jogo agora, o Atlântico, foi um jogo atípico, assim, de muitos gols. Acabou a luta cedo, pude fazer dois gols. Acho que o segundo gol foi um bom bonito, porque posso dizer que está aí demais no dia do que eu já fiz aqui na Soéla. Acho que esse jogo ficou marcado. Com certeza. Qual o melhor plantel da competição desse ano? E se existe alguma surpresa dentro do campeonato com a equipe? Porque talvez é a Soéla não esperava tanta força e realmente fez surpresa. Acho que o melhor plantel é o Magnus, né? Acho que pelos jogadores que tem lá, acho que, de normas que tem ali das peças, acho que seria o melhor plantel. E uma surpresa hoje, a gente pode dizer que é o Fórum. Se a gente ficasse entre ele, manteve ali em cima de um ano, no topo da tabela, está sempre entre os seis primeiros, se bateu bem. E por ser o primeiro ano, acho que eles estão vendo bastante bem. Pode ser que esteja sufrido a competição. Nesse fim de semana tem um jogo atípico, um jogo à parte, vamos dizer assim, dentro da competição para a roxa e dentro da competição nacional, que é o clássico contra a CDF, que vão ser aqui em denunciais. É um jogo diferente para você, né, Renatinho? Como é que você observa essa competição, a preparação e também qual é o fator determinante para vencer esse jogo? Acho que o clássico contra o Gaúcho é sempre um jogo diferente. Pode ser na Liga, pode ser no campeonato Gaúcho. Acho que é sempre diferente tentar o Atlântico, tentar a CDF, ou ser times daqui do Ribeiras do Sul. Acho que são jogos diferentes, jogos que os jogadores todos querem jogar. Jogo que o torcedor gosta de ver, gosta de viver nesse estilo. A gente espera também, estar bem concentrados, na parte de cima, na parte de cima, que a gente passa a tomar os três pontos. Isso vai ser importante para a gente continuar a nossa caminhada. O que é que você falou, que são quatro temporadas aqui no Rio de Janeiro, a sexta e quarta temporada. O atual grupo, em comparação com outros anos, jogadores experientes, jogadores que já jogaram contigo em outras equipes também. Como é que você observa isso? E a caminhada com outros jogadores que você já tem aqui, porque querendo ou não, mantém uma esquina dorsal dentro da Suéla na cara decorada. Como é que você observa o grupo de jogadores da Suéla? Acho que esse é um grupo meio diferente. Acho que... Com dois privões de referência. A gente acabou não tendo, acho que foi só em 2014, que foi no Flávio, um excelente jogador, que é um dos que eu tive um privilégio de jogar ao lado. Um jogador multicampeão, mas basicamente era só ele. Esse ano temos o Gil, o Caio Júnior. Acho que foi um jogo diferente, um jogo mais pesado lá na frente, que a gente não tinha. Eu acho que eu estava trabalhando assim por um jogador mais rapidinho assim. E espero que eles possam contribuir com a gente. Espero que possa ter sido isso o que faltou, para o título da hoje, para uma fase melhor na Liga Nacional. Então, espero que eles esteem para somar também, já estão somando. Que a gente possa, enfim, chegar na final e vencer. Renatinha, a sua época começou muito bem o ano. Começou com a conquista da Copa Amaral, começou com uma sequência positiva de resultados. Depois, há algum tempo, começou com uma sequência de jogos com 100 vitórias, com o seu número de sete jogos, com o governo de Gauchão e Liga Nacional. E depois empatou dez resultados positivos, com o seu número de sete ou oito vitórias e dois empates. Duas decoradas por fim e agora voltou a vencer. Como é que você observa essa gangorra? E o que você atribui a esse tipo de situação? Você conhece jogos positivos? Você conhece jogos negativos? Acho que a equipe deu uma oscilada. Acho que é normal acontecer um número de trajeto. Quando a gente tem um grupo pequeno, com um eletro pequeno, e recente a gente está tendo que jogar com um desfalque aqui, com um desfalque ali, com respeito do jogador que está suspensa. Acho que isso foi um fator também que ajudou para que isso acontecesse. Mas a equipe estava preparada. Acho que quando aconteceu de 20 horas, acho que fortaleceu ainda mais o grupo. O grupo se manteve junto, se manteve fechado. e isso foi importante para que a gente pudesse avalocar aquelas sequências de 10 jogos sem perder. E agora a gente teve dois tropeços em casa. Acho que contra uma grande equipe, que foi a Corinthians, atual campeão brasileiro. Acho que fizemos jogo de igual para igual, mas no final acabou, o detalhe está fazendo a diferença. E um tropeço que a gente teve no meio de semana, contra lá, no clássico também. Acho que a gente também superou agora, com dois jogos e dois vitórios. Bom, veio uma pergunta aqui do Pernalta. Se eu falo em relação à seleção, mas com o Arthur Xavier na seleção, é um técnico que trabalhou, trabalha ainda até o final, pelo menos, na CBF de Carlos Barbosa. É um jogador que é um técnico que a gente conhece como jogador. Isso muda alguma coisa na tua opinião? A tua posição como jogador em relação à seleção brasileira com o Arthur Xavier no programa? Acho que pode ser um novo ciclo. A gente vê que pode testar algumas caras novas. E eu espero que a gente esteja, espero que a gente possa lembrar, mas que a gente possa estar bem também. Acho que a gente possa ser coerente com todos também. Acho que tem também a poluição, tem bastante gente que merece estar lá também. Temos alguns jogadores já nomeados, mas que a gente sonha também estar lá. O Marquise já joga contra ele há alguns anos. Acho que com a ideia de o Maristão é o nome. Já era de Moarão, fiz alguns clássicos também por lá, pelo Paraná. E nos últimos anos aqui. Ele nasceu aqui na CBF, eu nasço a ela. É um cara que a gente me conhece bastante, sabe muito potencial. Espero quem sabe que ele possa estar lembrando dele. Fernandinho, nessa primeira fase da Liga Nacional, 17 equipes, classificando 16, aí uma fica de fora. E se fosse para escolher uma equipe para começar a base de mata-matas, qual seria? Acho que fica muito difícil de falar nome assim. Acho que, como eu te falei bem disso, o equilíbrio existe lá em cima e lá embaixo também na batalha. Acho que o Guaracuara, que eu não vejo a última colocada, a formular em Guaracuara foi um jogo muito difícil. No estado, muito difícil de entrar na Guaracuara, e nós vencemos tirando no final, um jogo difícil. Depois, acabou saindo os gols, onde eles ficavam com o modelo do Inter, que quiserem se apontar. Mas hoje está muito difícil você escolher. Acho que a gente tem que estar preparado para qualquer adversário. na Liga Nacional não tem muito de escolher o adversário, porque são grandes equipes. Onde, na tua opinião, a Soeba precisa melhorar? E qual é o principal aspecto, o principal fator da Soeba, qual dificuldade, que a Soeba impõe ao seu adversário, principalmente ao Camiliano? Acho que é a posse de bola. Acho que a nossa equipe é uma equipe que fica bastante com a bola. Acho que isso é um ponto forte da equipe. É uma equipe que gosta, que se arrisca, mas tudo com responsabilidade. A gente faz o treinamento. E o que a gente precisa melhorar é voltar a ser forte. Acho que a gente precisa voltar a ser forte dentro de casa. Esse foi um fator que fez a diferença desde quando eu cheguei aqui. Esse ano a gente funcionou bastante em casa. Acho que a maioria das retórias foram fora de casa. Então, a gente precisa se empolgar, manter nosso ritmo. E o torcedor voltar a comparecer para que o torcedor possa nos ajudar também. Que agora, no segundo semestre, são só decisões contra grandes equipes. E eu tenho certeza que o torcedor também pode fazer a diferença. Bom, Renatinho, para finalizar, então, gostaria que você deixasse um recado aos torcedores do Pio Finsal, e aos torcedores da SUEVA, para a sequência do Campeonato Nacional, para a sequência do Campeonato Gaúcho. E justamente para se encaminhar com os objetivos da equipe de Renato. Espero que o torcedor compareça com o Campeonato Corinthians, com o Campeonetele, que ele possa comparecer, porque eles são nossos sextos jogadores, fazem a diferença. Acho que quando a gente vê o fone aqui cheio, vendo para que seja aquele movimento de gente, isso motiva, isso faz com que a gente fique mais forte. Então, esperamos que vocês possam comparecer novamente e nos ajudar com esse título tão sonhado que a gente espera aqui na SUEVA. Tá certo. Renatinho, obrigado pela sua presença, obrigado a vocês internados que estiveram com a gente. E quero deixar o convite, né, para sábado, 8h15 da noite, aqui no Jornal da Escola Esportiva, a SUEVA e a CBF pela Liga Nacional de Futsal. Um abraço e um agradecimento especial também ao pessoal da Liga Nacional que nos deu a sua oportunidade. e um agradecimento a todos vocês. Um abraço. Valeu!